Ai amor, nunca mais chegava o nosso dia. Estava a ver que não ia ser hoje. Tu estás tão bonito. Falares com o Sr. Padre. Tens a certeza? Quando é que ele está, princesa? Quando nós vamos de lua de mel esta noite, amor. Vai ser tão bom. Ai que eu sou a vida! Música Na Francia existo, o padre fica linda. Usa batida e é um homem arranjado. Nos nossos dias a brincar com os meus amigos. Tu tava a causar um tremendo, pois já estou errado. Quero te sorrir a tua explicação. Para esta situação, já não sigo deixado. Eu quero ver o que o meu vai dizer, pra todos que tu verem, porque eu estou atrasado. Eu quero ver o que o meu vai dizer, pra todos que tu verem, porque eu estou atrasado. Tens a certeza? Ai meu Deus! Tens a certeza? Tens a certeza? Quero te sorrir a tua explicação. E nos meus amigos, o padre fica linda. Tens a certeza? Tens a certeza? Tens a certeza. Tens a certeza? Tens a certeza? Agora deixa eu passar uma barra, por favor. Eu peço desculpa a esta piroquia, boa traça. Olá, boa noite, senhor rapaz. Abençoado os pais que fizeram sonhar. Olá, então diga-me. Por isso que tu arranjaste. Porquê é que você me veio agarrar numa altura como era boa? Oh, seu padre, despeixe a cerimónia que nós queremos ir de lua de mel. Então porquê? Você que é o coelho? É você que vai carregar este peço. Oh, seu padre, despeixe a cerimónia que eu ainda boeste direito de lua de mel. Ah é? Então anda cá, tens pressa? Anda cá, a zoelha de todos. Anda cá, minha filha. A zoelha de tudo, amém mais, mais. A zoelha-te mais, mais. Meu Deus, que rico parque de casal. O casal que eu aqui tenho. Vamos então dar e deixar as cerimónias. Dome-nos para o risco. Já morreu, Francisco. Tu curaste e vieste e nada trouxeste. Não trouxeste um mel, mas trouxeste um mel. Um cué-cué. Leva-o para casa e parte-o à ração. Vem, um para mim, outro para ti, seu burro, e outro para ti, meu marido, sábio, não é? Estás casado, meu filho. Estás mais calmo? Não, mas mais pesado estás. O que tens a dizer perante esta sinóquia? Estás mais calmo? O que tens a dizer perante esta sinóquia? Estás cortando as pernas. O que tens a dizer perante esta sinóquia? Você não tem a dizer perante esta sinóquia? O que tens a dizer perante esta sinóquia? Bem, que tens a dizer perante esta sinóquia? Que forma tão que me sinto e se eu paro de navar Ó meu amor, não vai me dar atrasar O que será que eu dar? Eu entendo que tudo isso aí Começar e comigo a me navar Ó meu amor, não vai me dar atrasar O que será que eu dar? Eu entendo que tudo isso aí Começar e comigo a me dar pra mim Recomentar 것으로 Viiyu, vamo, sempre Está a praíso, estás cristão Ei, te lico, sim Quero despeixar ele o meu meu seu par Quero despeixar ele o meu seu par Quero despeixar ele o meu seu par Quero despeixar ele o seu par Ó meu amor, não vai me dar atrasar Ai meu Deus, não". O que será que eu dar? Eu entendo que tudo isso aí Começa-lhe com o que é que o seu padre não vai O meu amigo, o padre está atrasado O que será que eu vou dar? E eu não entendo com o bicho Começa-lhe com o que é que o seu padre não vai Vou assalhar-me com ele Como estranhar contra ele Como estranhar-me com ele Ai, porra, deixa-me terminar a missa Olhamos! Cabelo no cu todos nós temos Anda, minha filha Anda que eu vou fazer-te um sino Vou-te dar com o Adal Ai, que o resto tão forte Ai, que eu não aguento, vai ficar as pastilhas Obrigada! 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 Obrigada!